Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A lei Rouanet é o principal mecanismo de incentivo à cultura no país. Hoje foram anunciadas mudanças nessa lei para deixar as regras mais claras, menos burocráticas e com um controle mais eficiente nos processos de patrocínios a projetos culturais. A ideia é também atrair mais investimentos, gerar renda e empregos na área da cultura. Há 26 anos a lei Rouanet patrocina a cultura no país, permite que pessoas físicas e empresas invistam em projetos artísticos e, em troca, paguem menos imposto de renda. Agora o mecanismo passa por mais uma atualização, para aumentar o valor dos patrocínios, diminuir a burocracia e atrair mais investimentos para o setor. Nós temos, para este ano, um teto de renúncia de R$ 1,15 bilhão. Nos últimos anos, o teto tem variado em torno disso. E a expectativa é que nós tenhamos uma manutenção desse patamar. O fato é de que esse teto não vem sendo atingido. E uma das metas com as quais nós estamos trabalhando, e algumas dessas medidas que estão sendo anunciadas hoje, elas apontam para essa direção, é justamente de buscar atingir a meta de 100% de utilização do teto de renúncia fiscal. Uma das principais novidades da lei Rouanet é que agora projetos com valor igual ou superior a R$ 3 milhões devem apresentar um estudo de impacto econômico. A ideia é mostrar como a produção cultural pode gerar renda, empregos e movimentar a economia do país. A atualização da lei Rouanet tem ainda os seguintes pontos. Iniciantes não terão de comprovar a atuação na área relacionada ao projeto. Os valores do patrocínio aumentam de R$ 700 mil para R$ 1,5 milhão para pessoas físicas e microempreendedores. De R$ 5 milhões para R$ 7 milhões para empresários individuais. E de R$ 40 milhões para R$ 60 milhões para grandes empresas. No lugar de R$ 4 milhões, apenas dois comprovantes vão ser exigidos para a liberação dos recursos. São certidões que comprovam não existirem dívidas com o governo federal. Aumento de 25% no número e valor de projetos para a região sul e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, permanece o percentual de 50%. A nova lei Rouanet ainda vai permitir ações compensatórias na prestação de contas de um projeto. Muitas vezes você não captou na íntegra, você teve de mudar de lugar por outros motivos. E era entendido como simplesmente não executou. Agora você tem a chance de explicar porque não fez, compensar de outra forma. Se você propôs um exemplo num teatro com mais pessoas, mais público, agora você tem um teatro com público menor. O teu público atingido, alcançado, ele também é. Então assim, tem formas de você explicar e compensar essas medidas. A dinâmica do mundo da cultura, a necessidade de se melhorar a governança e a gestão da lei Rouanet exige sempre uma melhoria contínua. Ainda sobre incentivo à cultura, o governo federal vai apoiar 135 projetos de curtas-metragens, canais na internet, aplicativos, jogos e festivais. O incentivo ao setor audiovisual soma quase 9 milhões de reais. Além de levar novas produções para o público brasileiro, a meta é ampliar a participação da chamada economia criativa. É um pássaro? É um avião? Sim, é a Amelia Earhart. Contar histórias de mulheres de sucesso, algumas com carreiras pouco comuns para a época em que viveram, como a aviadora americana Amelia Earhart. E assim, inspirar e despertar em meninas, jovens e mulheres de hoje o desejo de lutarem pelos seus projetos, fazer a diferença. Práticas e sem perder a feminilidade. Gente, Amelia Earhart. Sou muito fã, né? Esta foi a ideia da atriz, roteirista e influenciadora digital Natália Milano ao criar o canal Álbum das Mulheres Incríveis em uma plataforma de vídeos. Em cada episódio do canal eu vou contar uma história, a história de uma mulher incrível, da história ou do presente também, não necessariamente só do passado, porque tem muitas mulheres incríveis hoje em dia. E a ideia surgiu porque a Amelia Earhart, quando eu estava lendo sobre ela, eu vi que ela mantinha um álbum de recortes quando ela era criança, com matérias sobre mulheres que trabalhavam em carreiras pouco comuns para as mulheres na época, para se inspirar. O canal de vídeos da Natália foi um dos 135 projetos selecionados pelo Programa Nacional de Fomento ao Audiovisual, lançado em julho pelo Ministério da Cultura, que teve os resultados divulgados agora. O Proave é o maior pacote com recursos próprios do Minc desde 2011. São cinco editais com repasses de 8 milhões e 680 mil reais em recursos para produções audiovisuais. Sobretudo projetos de jovens roteiristas, jovens vlogueiros, jovens realizadores. A SAVE tem muito esse perfil de incentivar a produção dos nossos jovens no campo do audiovisual. Dos quase 9 milhões de reais, 3 milhões e 600 mil serão repassados para a produção de filmes de curta-metragem. 3 milhões na realização de 22 festivais e mostras audiovisuais. 480 mil no desenvolvimento de roteiros feitos por novos profissionais. 800 mil para canais culturais na web e outros 800 mil reais serão revertidos para o desenvolvimento de aplicativos e jogos eletrônicos culturais. O projeto de Samir Almeida foi selecionado neste último edital. É um aplicativo para que as pessoas criem histórias que poderão ser guardadas ou compartilhadas. Uma experiência de leitura de livros de imagens para leitores de todas as idades. A gente queria fazer uma inovação na experiência de leitura e a gente precisava de um aporte para conseguir fazer isso. A gente conseguiu. É muito legal você ver que o governo está investindo em projetos que realmente estão recebendo reconhecimento nas suas áreas e tudo mais. Mas que fomentar iniciativas culturais, investir em projetos audiovisuais é movimentar a economia. Segundo dados do Ministério da Cultura, o setor tem hoje 6.500 empresas responsáveis por 95 mil empregos diretos e 240 mil indiretos. São atividades altamente geradoras de emprego, geram mais empregos do que a média da economia brasileira, proporcionalmente ao investimento. Em oito meses, o número de cirurgias eletivas, aquelas que são agendadas sem caráter de urgência e emergência, cresceu quase 40% no Sistema Único de Saúde. De acordo com o balanço do Ministério da Saúde, em janeiro deste ano foram realizadas mais de 109 mil cirurgias eletivas. No mês de setembro, o número saltou para mais de 152 mil. Em maio deste ano, o Ministério da Saúde, em uma ação conjunta com os estados e municípios, adotou um modelo de lista única para cirurgias eletivas com o objetivo de organizar a rede de saúde e acelerar o atendimento ao cidadão. Para isso, garantiu um repasse extra de 250 milhões de reais. Nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens, é só acessar o canal da NBR no YouTube. E toda a nossa programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.